Mensagem 27 Carta a meu filho Capítulo 14, item 9 Meu filho, dito esta carta para que você saiba que estou vivo Quando você me estendeu a taça envenenada que me liquidou a existência Não pensávamos nisso, nem você, nem eu A ideia da morte vagueava de longe Porque esperava de suas mãos apenas o remédio anestesiante para minha enxaqueca Entendi tudo, porém, quando você, transtornado, cerrou subitamente a porta e exclamou com frieza Morre, velho As convulsões que me tomavam de improviso traumatizavam minha cabeça Era como se a fiada navalha me cortasse as vísceras num braseiro de dor Pude ainda, no entanto, reunir minhas forças em suprema ansiedade E contemplar você diante de meus olhos Suas palavras ressoavam meus ouvidos Morre, velho Era tudo o que você, alterado e irreconhecível, tinha agora a dizer Entretanto, o amor em minha alma era o mesmo Tornei a noite recuada quando afaguei pela primeira vez Sua mãezinha dormia estenuada Pequenino e tenro de encontro ao meu peito Sentia em você meu próprio coração Avaguir nos braços E as recordações desfilaram sucessivas Você, qual passarinho contente A abrigar-se em meu colo O álbum de fotografias que em sua imagem Apresentava desenvolvimento gradativo em todas as posições As festas de aniversário e os bolos coloridos Enfeitados de vela Que seus lábios miúdos apagavam sempre numa explosão de alegria Rememorei nossa velha casa A princípio, humilde e pobre Que o meu suor convertera em larga habitação Rica e farta Agoniado, recordei incidentes desde muito esquecidos Nos quais me observava Expulsando crianças Ternas e maltrapilhas Do grande jardim de inverno Para que nosso lar fosse apenas seu Reencontrei-me trabalhando Qual o suarento animal Para que as facilidades do mundo Nos atendessem às ilusões e aos caprichos Em todos os quadros Assim me reavivarem na lembrança Era você O grande soberano de nosso pequeno mundo O passado continuou As companhias desaconselháveis A rebeldia constante E o carro de luxo com que o presenteei no momento infeliz Filho do meu coração E de odiá-lo Orei Talvez com fervor e sinceridade Pela primeira vez Rogando a Deus nos abençoasse E compreendendo Tardiamente Que a verdadeira felicidade De nossos filhos Reside antes de tudo No trabalho e na educação Com que lhes venhamos a honrar a vida Não dito esta carta Para acusá-lo Nem de leve me passou pelo pensamento O propósito de anunciar-lhe o nome Você continua Sangue do meu sangue Coração de meu coração Muitas vezes ouvi dizer Que há filhos criminosos Mas entendo hoje Que na maioria das circunstâncias Há junto deles Pais delinquentes Por acreditarem muito mais Na força do cofre Que na riqueza do espírito Afogando-os desde cedo Na sombra da preguiça E no vício da ingratidão Não venho falar assim Unicamente a você Porque seu erro É o meu erro igualmente Falo também a outros pais Companheiros meus de esperança Para que se precatem Contra o demônio do ouro desnecessário Porque todo ouro desnecessário Quando não busca o conselho da caridade É tentação à loucura Há quem diga Que somente as mães sabem amar E realmente O regaço materno É uma bênção do paraíso Entretanto, meu filho Os pais também amam E por amar imensamente a você Dirijo-lhe a presente mensagem Afirmando-lhe estar em prece Para que a nossa falta encontre Socorro e tolerância Nos tribunais da divina justiça Aos quais rogo Me concedam algum dia A felicidade de tê-lo Novamente ao meu lado Por retrato vivo De meu carinho Então nós dois juntos De passo acertado No trabalho e no bem Aprenderemos, enfim Como servir ao mundo Servindo a Deus Espírito J Onde está